Música Reduzo foi nascido e criado na casa do Velho Costa Lunan Lá trabalhavam Reduzo e Chiru, que se criaram com os meninos e Costinha Música Música Costinha foi o primeiro a ir se apresentar para o comandante das armas para servir Pediu ao Velho Costa que deixasse seu amigo Reduzo para ir de companheiro com ele O Velho Lunanco deixou O Costinha tinha uma paixão braba por uma moça lindaça que se chamava Talapo Filha de Severo, que era fazendente Música O moço Costinha de vez em quando aparecia na fazenda para ver Talapo Em um desses encontros, antes de Costinha ir para a guerra Eles criaram códigos que só eles sabiam para se comunicarem enquanto ficariam distantes O Velho Severo não queria o casamento de Costinha com Talapo Temava e berrava que Talapo deveria se casar com o sobrinho dele Que se chamava Ilhéu, primo dela Ele tinha uma casa de negócio, boliche Esse tal Ilhéu era muito comedor de verduras E que para montar um cavalo tinha que ser petiço podre de mança A moça chorava quando falavam do casamento dela com o primo Pois ela queria se casar com Costinha, o qual ela amava muito Era uma pena casar uma moça tão bonita com o Ilhéu Só porque ele tinha um bolicho em um ponto privilegiado da vila Talapo ficava cada vez mais desesperada Começavam a falar que Ilhéu era bonito Ela se trancava no quarto com uma senhora negra Que a havia amamentado quando era pequena Era a única criatura que chorava com a moça Escondidas, pois tinham medo de apanhar de seu pai De noite, fechadas no quarto As duas abraçavam-se, rezavam e diziam só no consolo de uma esperança Mãe Santíssima, valei Nossa Senhora, manda o Costinha aparecer Enquanto estavam preparando as coisas para o casamento Na vila tinha chegado o Chasca Que servia para as forças armadas junto com o Costinha O Chasca era um rapaz novo, alegre Enquanto mudava de cavalo, foi tomar um refresco no bolicho de Ilhéu E ali, ficou sabendo por meio de conversas Que ia estar lá para ir se casar com ele O moço ficou assustado com a notícia que ouviu Levantou, pegou o seu cavalo e foi direto para o acampamento Chegando lá, procurou Costinha para dar-lhe a notícia O qual ficou furioso Falou para Reduzo que iria naquele momento impedir o casamento Mas quando Costinha mandou o Chiru pegar os cavalos O clarim deu um toque de alarme E nesse momento, veio o cabo a toda pressa Chamar Costinha à ordem do comandante Sim, vamos, precisamos ir, a guerra está por começar Pelo alto das coxilhas, avista-se uma partida de inimigos Então o comandante deu um voto de confiança para Costinha De se encarregar de atacar os inimigos Costinha teve que ficar calado e engolir aquela tristeza De não poder fazer nada por Talap Mas foi no meio daquela guerra Tiros para todos os lados Que Costinha mandou o Chiru sair já e ir atrás de Talapa Dizendo que ele quisesse de tudo Para chegar até ela antes do casamento E não diga a ninguém que sabe onde estou Pois só faltam dois dias para ela se casar à força com o Iliel Mandando o seguinte recado Coco Verde manda novas a melancia Ela vai entender, só nós sabemos disso E agora vai Reduzo Até logo mais, eu te sigo, se eu não morrer nesta guerra A fazenda, já muito cansada e com muita fome Mentiu para o velho Severo quando o encontrou na fazenda Porque andava procurando uma vaca Por isso estava tão cansado O velho perguntou a ele se não havia ido com Costinha E Chiru negou Então o velho Severo convidou-o para ficar no casamento Que aconteceria à noite Ele aceitou Estavam arrumando tudo para o casamento Chiru entrou na sala Foi indo em direção à janela Comendo e bebendo Quando viu a noiva pálida e triste Iliel estava feliz Os convidados brindavam o casamento de Iliel com Talá O loivo agradecia Talá apaixorava O capataz da instância chegou à porta para oferecer um verso Logo a passo Chiru levanta o copo e declama Eu vejo lá de vender o loivo Lavando o copo em casa Melancia pouco o vento e demanda muito recado Depois que ele terminou Todos começaram a rir Chiru aproveitou e soltou o outro Na provadeira da estrada do teu amor vem da guerra No lanche desbotado a pouco o verde está na terra Nesse momento Talá apa começou a gritar de alegria Todos olharam apavorados O padre começou a vencer Iliel olhou com raiva para Chiru Pegou o facão E tomado de raiva gritou Foi esse negro que estarreceu a menina Um que estava por perto de Chiru Gritou-lhe na cara O desaparece Reduzo Cuiepuxa Índio Dente Seco Largou-lhe os cinco mandamentos Porém caíram em cima Foi uma desgracia Onde as minhas pés Onde as minhas pés Vossas tinhas de calapa Destes aqui para celebrar o vosso matrimônio É de livre vontade e a todo o coração que pretendeis fazê-lo? Sim Vós que seguís o caminho do matrimônio Estás decididos a amar-vos e respeitar-vos ao longo de toda a vida? Sim Estáis dispostos a receber ao meu casamento os filhos Como o dom de Deus E educá-los segundo a lei A lei de Cristo é da sua igreja? Sim Uma vez que é o vosso propósito contrair o seu matrimônio Unir as mãos direitas e manifestar-lhes com o vosso consentimento A presença de Deus e da sua igreja A lei de Cristo é da sua igreja Não é de certo e fazer assaltado E eu te dará Receito oенera Receito o tem pentru o meu esposo Acabosir 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 Amar te respeit Abend Amar te respeit Raspberry Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na duvęsa Na santificação Todos os dias de nossa vida Todos já sabe Pode deixar da noite Seus bravos O que é isso? O que é isso? O que é isso?